A mobilidade diz respeito muito mais à forma como a gente navega no território, por que a gente navega no território, por que diariamente a gente precisa fazer viagens. Como é que as oportunidades estão distribuídas no território, que desigualdade que tem nesse sentido. A gente vive principalmente no Rio, mas todas as regiões metropolitanas em territórios extremamente desiguais, desequilibrados do ponto de vista de distribuição de equipamento, serviço, infraestrutura, enfim. Então a gente precisa entender um pouco esse pano de fundo, de como a gente usa, ocupa e navega o território, para depois conseguir entender que infraestrutura que existe, que infraestrutura que a gente precisa, qual é o nosso passivo de infraestrutura ao longo das décadas, por que o serviço que é oferecido hoje é tão ruim, do que isso implica, quais são os grupos que são mais vulneráveis. Na medida que a gente precisa se deslocar diariamente, pela forma como a gente está espalhado no território, e que o serviço de transporte público e também de infraestrutura de transportes ativos é muito ruim, tanto do ponto de vista de déficit de infraestrutura, quanto de qualidade de serviço e custo alto, a tendência da população, na maior parte das pessoas, é migrar para um transporte individual motorizado, o carro ou a moto, ainda que para isso tenha que se endividar. E aí esse modelo, centrado basicamente no carro e na moto, como a possibilidade de deslocamento de qualidade, com conforto, com segurança, acaba gerando uma série de externalidades ou impactos negativos para a cidade como um todo, independente se você está dentro do carro ou não, do ponto de vista de emissão de gases de efeito estufa, de emissão de poluantes locais, então qualidade do ar é um problema seríssimo atualmente, de congestionamento, de segurança viária, então a gente tem números altos de mortos no trânsito, e disputa pelo espaço público de um modo geral. Então as cidades vão se reorganizando para receber cada vez mais carros, e é um pouco um ciclo vicioso, a gente continua investindo para o carro e desinvestindo na infraestrutura de transporte público ou de transportes ativos, que na verdade é o que tem de mais sustentável. E aí dentro disso tem esse cenário de veículos elétricos, veículos autônomos, uma coisa meio Jetsons, que na verdade não vai resolver o nosso problema de mobilidade. O veículo elétrico não vai resolver o nosso problema de mobilidade, não vai resolver problemas mais amplos que a gente tem de mobilidade, ele vai, é uma forma da gente lidar com essa questão da emissão de gases de efeito estufa, excelente, poluentes locais e tal, enfim, tem até discussões de até que ponto que resolve, tudo depende da fonte de energia, mas ok, a gente começa a caminhar por aí. Dentro dessa mudança dentro da indústria, você tem uma, é o produto em si, ah, então o produto passa a ser elétrico. Ah, o produto talvez passa a ser autônomo, então a gente espera que em 2020, 2025, a gente já vai ter carro de, é o que eles chamam do nível 5 de automação, que é de fato a pessoa entra e ela pode ser acionada se for necessário, mas ela não precisa fazer nada para ser levada. Ainda assim a gente está falando de um modo de deslocamento individual, que é um grande problema que a gente tem nesse modelo. Então tem um terceiro, uma terceira revolução tecnológica que seria do modelo de negócio. E aí começa a juntar um pouco com essa questão toda do compartilhamento. A questão vai ser como é que esse modo de deslocamento por carro, que junte o modelo, a eletrificação dos veículos, que junte a questão da automação dos veículos e do modelo compartilhado, pode de fato tirar carros da rua e não roubar passageiros do transporte público e do transporte por bicicleta e do transporte. Ao contrário, alimentar esse sistema, por exemplo, de transporte público, fazer com que seja um sistema integrado. E aí Legenda por Sônia Ruberti